Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O sexto encontro de canoagem de Tapes foi um grande sucesso. Com esportistas de diversas cidades do estado, o evento movimentou o Campo União no Balneário Rebello. O sábado estava esplendoroso para o evento, com pouco vento sobre a lagoa e céu claro. A noite também foi excelente, com shows de artistas tapenses e resultou na animação do público que pôde curtir um bom som. Já o domingo foi de vento sobre a lagoa, o que acabou cancelando as competições. Mas o público pôde aproveitar o dia quente para se banhar na lagoa e curtir o ótimo dia. A estimativa é que mais de 200 caiaqueiros tenham participado do encontro.